Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão, estamos iniciando mais uma semana para a glória de Deus, mais um dia para compartilhar da palavra do Senhor, mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então neste momento convide ele dizendo bom dia Espírito Santo, és bem-vindo para mais esse dia, és bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for, me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou o meu coração nesta manhã fala sobre a bondade de Deus. Neemias capítulo 9, eu gostaria de ler alguns versos com vocês. Primeiramente os versos 17 e 18 que dizem assim Eles, o povo israelita, se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram Este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Versos 20 e 21 Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná que os alimentava. E deste-lhes águas para matar a sede. Durante quarenta anos tu os sustentaste no deserto. Nada lhes faltou. As roupas deles não se gastaram, nem os seus pés ficaram inchados. Verso 28, a primeira parte. Mas tão logo voltavam a ter paz. De novo fazia o que tu reprovas. Verso 29, parte final e parte inicial do verso 30. Com teimosia deram-te as costas. Tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. E durante muitos anos foste pacientes com eles. Lendo essa passagem, principalmente o verso 17. Eu comecei a refletir acerca da bondade de Deus. Sabe? E a bondade de Deus não é simplesmente quando Deus nos dá coisas boas. Quando Deus prospera o nosso lar, a nossa mesa. Os nossos trabalhos, os nossos estudos. Não. A bondade de Deus é quando nós somos falhos. Assim como esse povo. Você vê no contexto que eles recusaram ouvir a voz de Deus. Eles viraram as costas para Deus. Eles idolatravam outras coisas. Dizendo que foi isso que salvou. Foi isso que tirou eles do Egito. Enquanto era o Senhor. Eles foram rebeldes. Eles foram desobedientes. E ainda assim o Senhor fez grandes maravilhas. Fez eles passarem em terra seca. No meio do mar. Fez água brotar da rocha. Colocou uma nuvem para guiar eles de dia e de noite. Uma coluna de fogo. Derramou um manar do céu. E tudo isso. E eles em rebeldia. Eles em desobediência. Eles virando as costas para Deus. E aqui no versículo que a gente leu. No versículo 28 diz. Logo que eles tinham paz. Logo que eles, vamos dizer assim, se consertavam com Deus. Já eles caíam. Já eles voltavam para a rebeldia. Já eles voltavam a fazer aquilo que não agradava a Deus. Então a gente percebe que bondade de Deus não são simplesmente as coisas boas. Que Deus nos dá materialmente falando. Mas também é o perdão. Aqui fala que eles tornaram-se obstinados em rebeldia. Escolheram um líder e voltaram à escravidão. Mas tu és um Deus perdoador. Nós conseguimos ver a bondade de Deus para as nossas vidas. Através do perdão que ele nos dá. Através do arrependimento que nós temos. Sabe? Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus não é bom simplesmente porque ele te dá coisas. Porque ele te abençoa. Porque ele te prospera. Mas Deus é bom porque ele tem perdão para você. Deus é bom porque ele perdoa. Ele não precisava. Jesus não precisava morrer. Mas ele escolheu. Ele foi enviado pelo seu pai. Por amor a nós. Ele deu a própria vida. Para que nós pudéssemos ser livres. Para que nós pudéssemos ser salvos. Para que não fôssemos condenados. Ele morreu por mim e por você. Então nós conseguimos ver a bondade de Deus. Através do perdão. Você é perdoado. Você não está condenado. Setenciado a vida inteira a sofrer. Não. Que Deus gere arrependimento no teu coração. E que você receba o perdão. Pois o perdão é uma das expressões da bondade de Deus. Conseguimos ver também a bondade de Deus através da misericórdia. O que Deus teve por esse povo foi misericórdia. Porque diversas vezes o Senhor queria irar-se e acabar com tudo. Mas por amor ao teu povo. Apesar da rebeldia. Apesar da desobediência. Apesar deles virarem as costas para Deus. Deus continuava ali. Derramando a sua misericórdia. Sobre a vida deles. E é o que Ele faz comigo. Todos os dias. Você já parou para pensar? Se você estivesse na posição de Deus. O que você faria? Será que você perdoaria alguém que virou as costas para você? Será que você perdoaria alguém que fez algo totalmente contrário? Nós nos irritamos quando isso acontece entre nosso círculo de amizade. Nosso círculo de amigos. Quando alguém faz algo que nos desagrada. A gente quer logo revidar. O orgulho sobe. O ego. Mas Deus não. Deus resolve nos perdoar. Deus resolve derramar sobre nós a misericórdia dEle. Que é maior do que qualquer rebeldia. Que é maior do que a desobediência. Sabe? Uma misericórdia que nos constrange. Que nos leva a pensar de que forma estamos vivendo. Se estamos agradando a Deus. Sabe? Se Deus é bom. Apesar de sermos rebeldes, desobedientes, virarmos as costas para Ele. Imagina o que Ele pode fazer na mim e na sua vida quando decidimos obedecermos a Ele. Quando decidimos seguir os seus caminhos. Quando decidimos viver a Tua Palavra e a Tua Verdade. Você já imaginou o que Deus pode fazer na sua vida? Mas apesar de não ser assim, Ele continua sendo bom. E Ele continua derramando perdão sobre a sua vida. Ele continua derramando a misericórdia sobre a sua vida. Ele continua derramando paciência. Você já parou para pensar o quanto o Senhor é paciente com você? O quanto Ele já te falou várias e várias vezes. Para você sair deste caminho que você está e você permanece. O quanto Ele já te falou várias e várias vezes. Filho, não faça isso. Filho, não faça aquilo. Filho, essas não são as companhias que eu tenho para você. Filho, não é este o lugar que eu te coloquei. Você permanece. Você já parou para pensar o quanto Deus é paciente conosco? Da mesma forma que Ele foi paciente em 40 anos com esse povo no deserto. Aqui diz que Ele derramou, que Ele deu o Espírito Santo para instruí-los. E ainda assim, eles desobedeciam. E ainda assim, eles eram rebeldes. E aqui diz, não retiveste o teu maná. Ou seja, Ele não reteve, Ele não guardou. Mas Ele derramou o maná dEle sobre aquele povo. Apesar da rebeldia, da desobediência, Deus continua sendo bom. Assim como Ele foi aqueles 40 anos com aquele povo no deserto. Ele é comigo e com você. Ele continua sendo bom. E aqui diz, durante 40 anos, o Senhor sustentou aquele povo no deserto. As roupas dEle não se desgastaram. As sandálias que estavam nos seus pés não se desgastaram. E os seus pés não ficaram inchados. Então, se Deus cuida de nós, ainda que sejamos desobedientes, rebeldes, viramos as costas para Ele. Imagina o que Deus pode fazer por mim e por você. Quando nós nos voltarmos totalmente para Ele. Quando nós decidimos obedecer, caminhar juntamente com Ele. Seguir os seus passos. O Senhor tem sido paciente com você. Mas a pergunta é, até quando? Até quando você vai permanecer neste caminho? Até quando você vai permanecer virando as costas para o Senhor? Até quando você vai ficar tampando seus ouvidos, fingindo que não está escutando Deus falar com você? Até quando você vai permanecer em rebeldia? Até quando você vai permanecer em desobediência? Deus é bom com você, apesar disso. É, mas Ele tem coisas maiores a derramar na sua vida. Mas isso requer obediência. Isso requer uma busca pela presença dEle. Isso requer que você negue-se a si mesmo. Negue os seus caminhos, as suas vontades, as amizades que forem necessárias para seguir a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Só que a gente quer seguir Jesus sem negar a si mesmo. Sem negar as vontades da carne. Sem negar os prazeres deste mundo. E não tem como. Uma coisa não anda com a outra. A palavra declara que você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir ao mundo e servir a Deus. Você precisa escolher. E que a sua escolha seja Jesus. Essa é a melhor escolha. Posso dizer que essa é a única escolha. Porque as outras opções não te levarão a lugar nenhum. Então escolha. O Senhor tem sido paciente com você. Mas até quando você vai ignorar a voz dEle te chamando? Até quando você vai abafar a voz do Espírito Santo dentro de você? Sabe que o Senhor. Que a bondade de Deus te envolva de tal forma. Que te constranja em amor. Para que você venha entender que este caminho que você está trilhando. Não é o caminho que Deus escolheu para você. Que talvez este emprego que você está hoje. Não é aquilo que Deus sonhou para você. Que o relacionamento que você vive hoje. Talvez não seja aquilo que Deus tem para você. Então busque a face do Senhor. Busque a vontade de Deus acima da sua. E eu vou te dizer. Não é fácil. Não é fácil negar a si mesmo. Mas é necessário. Porque precisamos aprender a viver. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Conseguimos ver a bondade de Deus através do seu amor. O amor de Deus por nós é infinito. O amor de Deus por nós quebra barreira. Ele destrói obstáculos. Ele penetra no mais profundo do nosso ser. E vem curando feridas que a gente nem sabia que existia. E vem fechando espaços. Preenchendo espaços que a gente nem sabia que estava vazio. E que muitas vezes a gente tenta preencher com coisas materiais. A gente tenta preencher com a pessoa. Mas a única pessoa que pode preencher o vazio que há dentro de você é Jesus. É a presença do Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Então, esses são alguns atributos em que podemos ver a bondade de Deus. E eu te pergunto. Hoje, olhando para a sua vida. Olhando para as situações do seu dia a dia. Na ida para o seu trabalho. Na ida para a escola. Na padaria. E aonde quer que você for. Onde você consegue perceber a bondade de Deus. Onde você consegue ver o amor de Deus na sua vida. Onde você consegue perceber que Deus tem sido paciente com você. Onde você consegue perceber que Deus já está falando com você há tempo. Mas você até hoje não foi. Você até hoje não cumpriu. Você até hoje não deu ouvidos à voz do Senhor. Que a bondade do Senhor te constranja em amor. Afim de que cause transformação. Cause mudança. Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo Deus é bom. Mas Deus não é bom simplesmente porque Ele nos dá coisas. Deus é bom porque Ele perdoa. Deus é bom porque Ele derrama misericórdia sobre as nossas vidas. Deus é bom porque Ele é paciente para conosco. E Deus é bom porque Ele nos constrange em amor. Ele é tão incrível porque Ele nos constrange sem nos envergonhar. Ele nos constrange sem nos expor. Ele nos constrange em amor. E que o Senhor te constrange em amor nesta manhã. Que Ele traga à tona tudo aquilo que você precisa abrir mão para seguir a Ele. Tudo aquilo que você precisa deixar de fazer para começar a fazer e a viver a vontade dEle. Que a bondade do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o perdão, a misericórdia, a paciência e o amor te sigam aonde quer que você for. Que o Espírito Santo esteja presente na sua vida. Que o Espírito Santo possa instruí-lo em tudo o que você for fazer. Deus é bom. Que isso seja uma verdade na sua vida. Que você possa passar a perceber nas pequenas situações do dia a dia. Aonde você consegue ver, perceber a bondade de Deus na sua vida. E eu tiro por mim mesma. Eu consigo ver a bondade de Deus na minha vida através do meu trabalho. Através do meu relacionamento. Através da minha família. Através das funções que eu exerço na igreja. Através de quando eu abro os meus olhos. Levanto, acordo e vejo o quanto o Senhor tem sido bom. Apesar de sermos falhos. Apesar de sermos infiéis. Deus é bom. Então que você possa perceber e entender a bondade de Deus que está sobre a sua vida. Essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, uma semana abençoada e de vitórias. Um grande beijo e até amanhã.